Um conselho do tarot para você. Bem, vamos ver o que o tarot reserva para você hoje. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho, depois faz um comentário lá embaixo. Vamos sortear uma carta para isso que você está pensando, para essa mensagem que você busca. Temos aqui a carta da celebração. Três de Copas. É a carta da alegria, da confraternização, onde nós dividimos os nossos pensamentos, onde integramos um grupo de uma maneira harmoniosa, gostosa, onde reencontramos os nossos amigos. Então, essa é a carta. A resposta à sua pergunta está. Procure na harmonia a solução que você busca. Procure na distribuição equânime. Olha que palavra difícil. Igual, igualitária do amor entre os membros e seus amigos. Integre-se mais. Procure-os. Se você faz parte de algum grupo de mentalização, algum grupo de estudo, procure entrar em contato mais com essas pessoas. Procure harmonizar-se mais. Se existe algum ponto de discórdia dentro de um grupo, procure levar a paz, a harmonia. Porque este é o momento em que o grupo vai resolver o problema. A união de pensamentos. Busque conselhos com seus amigos, se é isso que você está precisando. Busque ajuda entre seus amigos, se é o que você está buscando nesse momento. Se isso pode resolver teu problema. Vá. Integrar-se aos seus. Em sua família, nos grupos a que você pertence. A igreja que você participa. Grupo. Harmonia. E amor. Talvez sejam as três palavras que definam esse instante e onde está a chave para a solução daquilo que você busca. Nos vemos na nossa próxima carta. Até lá, então. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma